Bom, e em Rio Preto, recentemente nós mostramos uma área do antigo Instituto Penal Agrícola que foi tomada pelo fogo, né pessoal? Pois é, hoje técnicos da Defesa Civil foram até o local medir a qualidade do ar. A Joyce Cremonés está no local ao vivo e tem mais informações pra gente. Joyce, bom dia pra você. Qual foi o resultado? Bom dia, Jéssica e todos que nos acompanham. A medição foi preocupante, viu Jéssica? Principalmente para os moradores aqui dessa região. Nós estamos onde antigamente ficava o Instituto Penal Agrícola, mais conhecido como IPA, né? E essa área que é extensa, nos últimos dias, mais de 200 hectares foram queimados, né? E exatamente por isso foi o que despertou a atenção da Defesa Civil. E inclusive no local onde nós estamos agora, a gente ainda observa alguns focos de incêndio e também muita fumaça. E exatamente por isso a Defesa Civil decidiu fazer essa medição, né? Que foi nessa manhã, como nós podemos ver nas imagens. Esse aparelhinho que nós estamos vendo, ele mede a quantidade de partículas, né? De poeira presentes também aqui no nosso ar. E nessa região foi identificada uma quantidade enorme de partículas, né? Desse material que, para os moradores aqui da região, é muito preocupante, né? Segundo essa medição, o nível dessas partículas de poeira está 25 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Eu vou conversar com o Coronel Lamim, da Defesa Civil. Bom, Coronel, com certeza a orientação para as pessoas, principalmente dessa região, é de tomar total cuidado com a saúde, né? Bom dia. Bom dia, Joyce. É isso mesmo. Nós tivemos uma chuva aqui em Rio Preto essa madrugada, mas ainda assim há focos de incêndio. Então, o que quer dizer, né? O que nós podemos tirar de proveito dessa matéria jornalística? É que as pessoas não podem baixar a guarda. Nós continuamos atravessando um momento crítico, não só em Rio Preto, mas toda a região, Prudente, Aracatuba. Então, todo cuidado ainda é pouco, principalmente as pessoas vizinhas dessas grandes áreas queimadas. Para quem está em casa, na medição que nós fizemos hoje pela manhã, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é até 10 micropartículas, né? Microgramas. E no aparelho, quando nós estivemos por aqui, ele deu mais de 200, né? O que isso representa para a saúde das pessoas que moram nessa região? De imediato, as crianças e os idosos vão sofrer as consequências com doenças respiratórias. Os portadores dessas doenças já vai ser o gatilho para rinite, bronquite, asma. Então, há muitos prejuízos para essas pessoas que estão aqui próximas. E de uma forma geral, não só elas, porque o vento leva para toda a cidade. E o que deve ser feito para evitar que as pessoas respirem essas partículas? Bom, nós estamos atravessando um período tão crítico, Joyce, que nós podemos até usar aquelas máscaras cirúrgicas para impedir que essas partículas cheguem na nossa respiração, como nós vemos os chineses usando muito isso nas reportagens. Então, já é recomendado esse uso dessas máscaras. As casas fechem as janelas, as portas, as frestas das portas. Ligem em ar-condicionado, umidificadores de ambiente. Então, todo cuidado é pouco. E principalmente, não provocar mais lixo, principalmente o lixo doméstico. E também fiscalizar as pessoas que querem colocar fogo, relatar isso para os meios públicos pertinentes. Ok, Coronel. Muito obrigada pelas informações. Então, fico alerta para a população, principalmente dessa região, região sul da cidade de São José do Rio Preto. Jéssica? Tá certo. Obrigada pelas informações. Joyce Cremonese.